Esta semana, integrantes do Rotary Clube de Pato Branco Sul se reúnem para ajustar os últimos detalhes. A 12ª edição da Expo Flor será realizada de 13 a 17 de setembro no Pavilhão São Pedro, em Pato Branco. O evento é sucesso de público. Nele, os visitantes podem adquirir plantas ornamentais, mudas de árvores frutíferas e flores de várias espécies, além de peças artesanais e outros produtos. Nesta edição da Expo Flor serão 11 expositores. Nós conseguimos, no último Expo Flor, na 11ª, concretizar um sonho que é a realização da 3ª Usina Solar, que foi da Fundabem, e também o auxílio às outras entidades, como o Gama, o Hospital do Câncer, iguais a diferenças e entidades parceiras nossas. A entrada é de graça e os valores arrecadados são destinados a projetos que beneficiam entidades assistenciais do município. Todos nós trabalhamos com afinco, carregando flores, ajudando a transportar, fazendo propaganda, para que você que esteja nos vendo agora compareça, compre uma flor, sabendo que 100% do dinheiro investido será investido em instituições da nossa região. De acordo com os organizadores, nesta edição haverá delivery de pastéis feitos pela Casa Missão SOS Vida, além da venda de chocolates do Gama. A 12ª edição da Expo Flor terá um workshop gratuito sobre orquídeas. Será realizado no dia 14 de setembro, às 6h30 da tarde, no pavilhão São Pedro. Neste workshop, momentos práticos e também teóricos. A aula será ministrada por uma professora da UTF-PR aqui de Pato Branco.